Olá pessoal, agora são 8 horas da manhã, dia 17 de dezembro de 2022 Temperatura de 28 graus lá fora Acabei acordando cedo ainda, ia acordar lá para as 9 e meia, 10 horas Dormir tarde, mostrar a diferença da região do Ibó Da noite para o dia Da noite, na gravação dos 40 minutos, faço uns 3, 4 carros, 5 carros A diferença do dia O movimento Passei a entrada de uma correia ali, acho que aqui deve estar no quilômetro 80 Aqui deve ser o quilômetro 80, 82 Eu dormi ali no quilômetro 60 A fazenda Silva A diferença do dia para a noite, da noite para o dia A carreira pode ser os carros ali É direto, o movimento A noite, pode ver no vídeo anterior Que é raridade Passar um É do tipo de carro agora Um açudezinho ali, tem água Porque choveu bastante aqui esses dias Tudo verde, bonito E pode prestar atenção que a estrada é toda reta, não tem subida forte, nem nada Raridade Raridade, uma covinha E outra Estrada muito boa Tem apostamento, né Está com o projeto de duplicar aqui, mas não Até então não chegou aqui ainda não Até manilhamento aí, se colocarem em algum lugar, da paveta de parte do mato Porque é o tal de boca de lobo que eles falam Mas ele aumenta aí, passar água Mas no mato acho que cobrou, tem tempo Vamos lá Olha a diferença Já passou um pouco de carro Aí, ó Está Quarenta minutos de gravação Passou Passei por Quatro, cinco carros Agora, né Tem nem cinco minutos Já passei por vários aí Olha a brisa meio suja De tripa de mosquitos Região aí, de noite aí Pega aí, fica a barrigada dele Agarrada no para-brisa Vou abastecer Lavar direitinho Ficar limpo aí É, não Passou mais carro O dia inteiro o movimento A noite, zero Ontem à noite Até os animais Estavam Estavam devagar Aí, ó Deu um suporte Na via da pista Ali, ó Um suporte Ali, ó E os cabros aí Aqui Passei a entrar de uma cor É Isso aqui deve ser o quilômetro É Vamos ver aqui O quilômetro 80 E alguma coisa 85, eu acho Porque do lado esquerdo Quem tá aí no sentido Igual é É ímpar Do lado direito É par 85, do lado esquerdo 86, do lado direito É 6 mil Tá vendo? Já passou por mim Ontem ninguém passou Quarenta minutos De gravação Ninguém me ultrapassou Na madrugada É, tá chegando aqui No Caraíbas Caraíbas Tudo reto Onde vai a pista Ali está o povoado J Será que? Não dá pra ir Onde vai a pista É, tá lá E aí E aí É, tá Entra Tchau 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 Olha a pista Só pra você ter uma noção Por que é pista reta É, esse mesmo, quilômetro 86 Tá vendo, agora conseguimos Chegar atrás de alguém Ontem nada, nem na frente Nem ultrapassando, só ouvindo alguém Mas, uns 4 ou 5 Só durante 40 minutos, 27 minutos E pouca gravação Tá 8 Contrei bastante carro Pedir o movimento é outra coisa É isso aí, aqui é Caraíbas Vamos lá E aí E aí E aí E aí